Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada usada, sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos, né? Tem aí o triângulo retângulo isósceles, triângulo equilátero e quadrado. E a pergunta aí, os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato tal? Então vamos lá, né? São octógonos regulares. Os octógonos regulares têm os ângulos com a mesma medida e os lados com a mesma medida. Então se eu olho essa parte aqui central, nessa parte aqui central, eu vou ter uma figura com os quatro lados de mesma medida, tá? Os quatro lados de mesma medida. E aí poderia ser um quadrado ou poderia ser um losango, né? Só que nota que todos esses ângulos aqui, eles têm a mesma medida, né? Então, consequentemente, os ângulos... Vou até dar um zoom aqui. Como ele é um octógono regular... Vou só refazer o desenho aqui. Como ele é um octógono regular, todos os ângulos internos dele têm a mesma medida, né? Então esse ângulo é igual a esse, esse ângulo é igual a esse, esse ângulo é igual a esse, esse ângulo é igual a esse. Consequentemente, os ângulos que estão aqui dentro, eles vão ser também iguais, né? Vão ter a mesma medida. Então o quadrilátero, que tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais, ele é o quê? Ele é um quadrado. Então aqui a gente tem quadrados, tá? E se ele é um quadrado, né, gente? Um quadrado com os quatro ângulos de mesma medida, o que vai acontecer com os ângulos dele? São retos, né? Esses ângulos aqui são retos. Tá? Consequentemente, nas outras figuras, ó, esse ângulo aqui também é reto. Então aqui eu vou ter um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ó, é reto. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Então as figuras a gente tem quadrados aqui no meio e todos os outros ali ao redor são triângulos retângulos. E triângulos retângulos é um e quadrado é o três. Isósceles porque aquele lado, né, que não é oposto ao ângulo reto, que no caso ali é o maior, no triângulo retângulo, eles vão ter a mesma medida. E se você reparar, quando a gente olha aqui os triângulos, os outros dois lados sem ser o lado oposto ao ângulo reto, ele tem a mesma medida, ó. Consequentemente aqui, ó, esses dois aqui também tem a mesma medida. Então aqui a gente tem dois triângulos retângulos, letra D, né, que é o U1 e 3, letra D, de divisão.